Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Então, eu lembro que tem um Caraca, não deu tempo de defender Eu lembro que tem um jogo Que tinha esse sistema aí de aparecer Um alvo na sua cabeça E tal, na cabeça do inimigo pra tu mandar o comando Na hora Eu ganhei alguma coisa aí, mil de experiência Pô, o jogo tem até negócio de RPG Aumentei o nível Ó, cara A cólera do dragão, ó lá Dragãozinho Valeu, mestre do Kung Fu Caraca, esse jogo é muito Sinistro Ah, agora ele dá soco Ah, pra cima ele dá soco Um botão pula e pra cima Também pula, que estranho Então, vambora Bate em geral aí Pra cima e botão ele dá soco Só apertar o botão ele dá chute E rasteirinha Pô, eu lembro que na revista Quando a gente viu, a gente falou, caraca, esse deve ser um dos jogos mais bem feitos Que a gente já viu de Nintendinho Mas eu não lembro de ter gostado desse jogo, não Pelo menos de ter chegado até o final Caraca Os bichos Os inimigos Que isso Os inimigos viram Poeira Caraca, os caras Me dão uns golpes e vai embora A gente pensava assim Na época que a gente via a revista A gente, caraca, deve ser o Ken do Street Fight Parece muito também Caraca, os caras caíram Eita, não pulou não Como assim? Caraca, game over Caraca, não tem nem vida A parada é game over Só que eu vou continuar Caraca, morri num pulo Porque o boneco não pulou Agora Ué Os caras foram embora Que vacilo Eles param E dão um Que isso? Caraca Eu não lembrava disso não Tô dando um soco direto Que isso? Ah, tá Caramba Pô, foi meu life todo Olha lá, meu life Doze Vou ficar só dando um chute Então Se eles forem pra trás Eu dou soco Deixa eles se matar aí Caraca, eu apertei o botão Na hora e não pulou Que vacilo Eita, morceguinho Ah, mas Ganhei energia Tá Caramba O life vai embora Que isso? Ai, não Cai Caraca Que vacilo Não, agora eu vou pegar Outro continue Não, não vou parar não Que coisa, cara Eu acho que Eu lembro Acho que foi Ih, um life voando Eu acho que foi por isso Que eu não gostava desse jogo O jogo era muito estranho Vambora Tá, já Já peguei os macetes Desses caras Já peguei de novo Os macetes desses caras Vambora É dar chute Se for pra trás Dá soco O problema é quando eles Param na frente E dão um chute Pô, mas eu fiquei Eu tô tentando lembrar aqui Mas eu não lembro Eu queria lembrar Qual o nome desse jogo De Nintendinho Se você que tá vendo Esse vídeo Souber Pô Coloca aí na descrição Porque Eu lembro desse jogo De Nintendinho Que Que a gente tinha Esse sistema De mira Caraca Ele não quer bater No Esse negócio De mira Eita Eita E olha lá Ah, lembro Mais ou menos disso Que ele manda Agora ele manda um chute Com magia Cara A parada agora é tensa Essa Acabou Isso Isso Chega aí Pronto Toma É Cara Nem sei pra onde eu tenho que ir Tem um labirinto Eu vou subindo Vou subindo Ah, achei uma porta Caramba Tenso Tá aí Um ermita Tá bom Tem que achar um Robe Robe Tá bom Vambora procurar esse troço Então É como eu tava falando Nem sei se eu completei Se alguém souber o nome Desse jogo Que eu tô falando Que o personagem Tem mira Caraca Agora nem sei se é pra ir pra cá Nem acho que eu vou ali Pela direita Ali por cima É Que tem esse lance Da mira Pô Me fala aí Escreve Na descrição Nos comentários Que eu tô afim De lembrar Que jogo Caraca Que sinistro Ah, que bom Eu tô afim de lembrar O nome desse jogo Eu lembro que esse jogo Que eu tô comentando aqui Eu lembro que eu jogava bem E olha lá Tem uma pessoa aqui Tá, e aí Onde é que tá? Ela que perdeu o negócio Será que pra cá tem caminho? Tem Que esse outro jogo Eu lembro que eu jogava bem E eu gostei do sistema Ah, voltei Quando eu Acho que eu dou Quando eu dou muito Ataque Ele Ele vence Com essas magias Aqui Olha, na rasteira Também vai Tá mandando magia Agora Quem vai vir encarar? Todo mundo vai embora Ah, mandando alto também É, mas toma Uma pancada Já era Caraca Apareceu uns demônios Agora, ó A parada ficou tensa Caramba Que sinistro Ah, de novo Esse dragãozinho Ah, eu já saquei O macete dele É dar pancada E fugir Pronto Aí Tranquilaço Agora vem as cabeças voando Estilo Ghost in Ghost É, com essa magia Até que melhorou um pouco O jogo Mas Não o jogo em si Mas melhorou o meu ataque Mas não tem nada a ver, né E a história Tem os caras que voam Caraca Heróis voadores Tá do bem que eu cortei a história Porque nem me interessa Na época A gente cortava a história Porque a gente não Não lia Não lia em inglês A gente quer ver a ação Aí chega um jogo assim Que a gente não entende muito E a gente acha estranho Ué Caramba Voltou aqui Aí na época A gente não via essas coisas Eu acho que Só o fato De a gente ver o jogo Na revista Acho que a gente Já ficava feliz De ter o jogo Que tá na revista Ao mesmo tempo Que também a revista Colocava umas fotos Que tu Olhava Tu falava assim Caraca Essa foto A gente não pensava Na foto em cima A gente falava Nossa Esse deve ser o melhor jogo Que já fizeram Pra Nintendinho A gente pensava Devia pensar assim, né A gente colocava Uma foto excelente Ih, eu dei mole Eu tenho Tem life aqui, não é? Se voltou Ah, tem, ó Beleza Outro? Hum, não precisava nem Tenter pego aquele Será que enche o Vai demorar Pra encher Mas eu vou Vou farmar aqui O O KO Pra poder mandar magia Caramba Só porque eu falei Que ia farmar Vem, chega aí Caraca Ele mandou Dois ataques Toma Bora Vamos seguir Aqui por aqui Por baixo Eu não fui Então vamos lá Caraca Nada Esse foi no susto Vamos ver Se aqui tem life Não, não tem É uma pena Esse foi no susto E agora, cara? Se eu pular Morro? Caraca Mas aqui também Não adianta nada Não dá pra subir Será que dá pra cair? Eu não sei Ah, vou arriscar Não Já era Caramba Outro game over Nem acredito Ah, hoje eu vou gastar Esses dois créditos aí Nossa, volta lá de trás Ai, ai Acho que é por isso Que eu não gostava Não lembro De ter zerado Esse jogo A gente pensava Uma parada maneira Mas não é não O jogo até que tem Um gráfico legal Mas Jogabilidade não é boa não Quer dizer Jogabilidade é razoável Sai fugindo Foge desses caras aí Parece até o Ostoguro Caramba Os caras se matando ali Isso Foge Vambora Caramba Vambora Pega a life aí A música também Não tem nada a ver Né Tá Tô começando a achar Defeito no jogo Ah, de novo Ah, de novo Pelo menos Esse daqui Eu já dominei Os ataques dele Não deu tempo Deu Pronto Oba Life voando Bem Será que Se eu ir lá em cima Se eu for lá em cima O cara fala outra coisa Eu já achei a pessoa De repente Ele fala outra coisa Vamos lá no No ermita Não Ainda não achei Então Não, tem que trazer O negócio pra ela Então Não Não pra ele Na serra Depois que eu levar Seja lá o que ela tá pedindo Eu acho que é um Tipo de cetro Sei lá Eu tô chutando Aí eu acho que Eu tenho que voltar nele E se eu chegar até lá Poxa São cinco Continuas Ou seja Cinco vidas E E nada Ela tá aqui Tá Eu sei que você perdeu Lá Tá Eu vou trazer Vou trazer aí pra você Fica aí Vamos lá Vamos ver Aqui aparece aqueles demônios Ah não Ainda não Eu tô Os irmãos Um dos Togurus Lá do Yu Hakusho Fraquinho Caraca Mas é muito estranho Os Mesmos personagens Não varia não Ah não Variou sim Agora Vai variar agora Cadê com os diabinhos Olha lá Vamos ver Outra eu não matei Eu matava ele com as magias Caraca Eles vieram direto Igualzinho Mesmo ataque Praticamente o mesmo ataque Deixa eu descer aqui Ver se tem alguma coisa Ah Tem parada aqui pra baixo Ah Eu pensei que eu tivesse morrido Caraca Meu life Foi embora Caraca De novo Vem Chega aí Chega aí Demonstro Crash Ah Fui zoar ele Pô Deu até uma câmera lenta Vem Deixa eu ver se tem life aqui Que isso Aumentou O negócio Da magia Caraca Que isso As pedras caindo Sai pulando Ah Achei outra coisa aqui Que que é isso Vamos ver Ih Mano É tenso Outro Ah O negócio Vai caindo Vai descendo Sozinho Também Caramba Olha só Quantos inimigos Tem na tela Cara É mais fácil Fugir Do que Atacar Tá E aí Não Vou morrer no life Opa Achei outra passagem Aqui Que isso De novo Você Aí Fiscou o life Isso Pensou Que ia me sacanear Caraca Ele mandou Três Três Ataques Seguidos Ah Meu boneco Pulou Sozinho Eu tinha que Colocar Pra cima E botão Aí ele foi E pulou Caraca Eu não acredito Vai voltar Lá do início Não Dele Pelo menos Vai Chega aí Chega aí Agora Eu tô com Life Total Opa Pulou De novo Sem querer É O jogo Só tem Esses inimigos Por enquanto Ah Pulou De novo Não queria Pular Pelo menos Eu não tomei A pancada Pronto Aí Olha o soco Ali De uma Polegada Caraca O bicho Feio Quem é Você Tá bom Eu não quero Saber Quem é Você Não Vambora Vamos Seguir E olha lá Agora Eu precisava Seguir Saber Dele Mesmo Toma Ah Apertei o botão Quando aparece Apareceu em mim Ali o negócio Ah Quase que eu consigo Dar aquela Ah Consegui Já Pensei Que eu consegui Dar aquele balão Só que não foi Ah Eu não tenho Mais uma Experienciazinha Aí O jogo É uma mistura De RPG Ah Achei É uma capa Então Eu vou tentar Devolver Para 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 Outra Pronto Até que Enfim Achei a capa Eu não sei Se eu vou Chegar lá Vivo Que eu Não sei Nem para Onde Eu vou Aqui Caraca Os bichos Vêm Mausão Aqui Essa caverna Essa caverna Foi chatinha A musiquinha De vencedor Opa Eu não posso Nem me mover Tem que bater Dar os chutes Aqui parado Ótimo Vamos ver O que vai Acontecer Eita 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 Ah Ah não Aquelas pedras E aí Como é que eu vou subir Não dá para subir Ah de novo Caraca Toda hora Vem se Demons Crash Aí Bora Já Já aprendi A ter uma sete Bora Só espero Que você ataque Logo Isso Já é Que é uma pedra Ali E aí Como é que eu subo Deve ser por lá mesmo Por algum motivo Deve ser lá para cima Caramba Eu posso ficar farmando Esse negócio aqui Acho que eu posso Ai Tinha que ser Deve ser por algum lugar Para cá Caraca Foi embora Será que é para cá Para a direita Para a direita É pode ser Ótimo Life Ah meu life Aumentou Foi para 55 Caraca Sujo Você quer cair em um buraco De repente De repente De repente aqui Inicia a fase É Vai iniciar aqui E vai voltar Para aquela lá Pô Dei uma volta Para baixo A toa Que não tem inimigo Não Podia ter Vambora Vamos enfrentar Lá os carinhas De novo Esses aqui Também estão quase Dominados Eles não podem chegar Muito perto O jogo O jogo em si Eu acho que Não chega a ser Tão difícil Não Eita Pulou Sozinho O problema É quando Um para E não bate E o outro Se afasta Para pular Ó Tipo assim Viu Aí ele se inverter Ah lá vem o Demon's Crash De novo Ah mas Eu já sei O que eu tenho Que fazer Tenho que entregar Essa paradinha Que eu peguei Lá Para a mulher Lá Podia ter Continuado Andando Nesses ataques Aí Isso Pegar um Lifezinho Beber Água Mágica Isso Vai lá Bora Era para cá Né É Ok Eu ia para a direita Vamos ver O que vai acontecer Depois eu vou Para esse carinha Aí aqui em cima Nessa montanha Aí Vamos ver Pronto Tá aí É Achei De nada Um segredo Ó Parada secreta Se demora Eu já cheguei Mais longe Ah Aquele lugar Que eu caí Se demora Eu cheguei Mais longe Do que Na época Que eu jogava Ganhei uma Misteriosa Bola Aí Voltei para o cara Para o Jet Li Cortei aqui Ih mano É o Jet Li Agora está azul Ah Quase que eu consigo Dar aquele balão Maneiro Ah Eu apertei Que isso Ah Quase que eu consigo Ih Mandei para cima Ele Ele mandou O negócio Caraca O meu life Está baixo Isso aí Mandei um combo Ué Não quis mandar Mais combo Não Estou desboberando O Jet Li Venci Eu ganhei Alguma coisa 400 pontos De experiência Ih não é o Jet Li Não Aparece o cara Do Street Fight Chefe do Street Fight 4 Esqueci o nome Dele agora Tá Bora cara Não quero mais saber De tu não Ih outro Estou usando a Orbe Agora É isso mesmo Caraca Super combo Vou sair batendo nele Ah Apertei o botão Errado Coloquei Para o lado Em vez de para cima Ah Venci de novo 500 pontos De experiência Eu me atendi Ih Ganhei uma Coisinha aí Ganhei alguma coisa aí Um espelho Olha lá De novo ele aí Espelho de Mercúrio Ih mané A base Câmara secreta Entrei De novo esse cara Ah deve ser aqui Que tava lá em cima Mas eu vou cortar Vou cortar Que eu não quero saber não Será que vou enfrentar ele Vou Agora o jogo Ficou só jogo de luta Jogo de luta Só jogo de luta Eu com certeza Cheguei mais longe Do que eu chegava Na época Ah Abre os olhos Transformar É Que isso Quando Pronto Vendo o máximo Transform Apertei Ih caraca Virou super herói Olha Transcendental Que isso Mandava magia Isso mesmo Ih Ah O cara agora Manda magia Virou super herói Cara Virou Power Rangers Ah Se eu acerto Ah De repente Se eu acerto Aquele Eu mando Aquele tal De rush R Deve ser de rush Aí Eu consigo Emendar um combo Deve ser isso Agora Eu defendi bem Taptirug Do cara De novo O cara Manda magia direto Eu não sei nem Se eu tô tomando Essa magia Ih Ah Acho que eu acerto O rush Aí Eu consigo mandar Vários golpes Ih Ganhei espada Agora De quem Vijaya É isso mesmo Vijaya Sei que era Jiraya Tá bom Vai me ajudar Caraca Eu acho que evolui Bastante no jogo Vai ser uma cidade Ali Eu vou cortar Essa cidade Não quero saber não Cortei Lá voltou Lá voltou A ser ser humano De novo Quando é Como é Que ele se transforma Caraca É o cara Andando aí Ah Tem que conversar Com ele É conversar Eu sei que tinha que brigar Tá Mas eu não quero Saber de tu não Bora Vamos enfrentar Sei lá Os inimigos Que aparecerem Ah De novo Bora Tá vindo daqui Pô É um monte É Plataforma Assim ainda tem Os bichinhos Vindo Bora Hum Será que tem que falar Com outra pessoa Caraca Apareceu Um escarinho Diferente Agora Eles estão Largando Sei lá Moeda Não sei o que que é isso E olha lá Me segurou Eita Mudou Mudou o demônio Agora É Se o ataque dele Foi esse Pode me complicar Se o meu boneco Ficar pulando Sozinho É Já era Pô Mas Evolui bem Cheguei bem Agora Chegou bem Será que tem mais Continue Tem Eu continue Zero Pô Acabou sendo O descontinue Todo Mas é bom Não vou falar com ele Não Quer dizer Eu vou falar Porque eu não sei Se eu sou obrigado A falar com ele De qualquer forma Eu cortei já Olha Ele parece comigo Igualzinho Só que o meu Tem posição de briga Não Não Queria falar contigo Não Valeu Foi só pra fazer Uma comparação Vamos lá Vamos enfrentar Esses demônios O boneco Virou Power Rangers Sozinho Ali Isso Isso explica A 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 Do jogo O Tito É O Life Voando Ah Sacanagem Cai no buraco É E aí Ué Voltou Os Continues Ah Então Deixa Bem pessoal Então Esse foi o Flying Warrior Se você assistiu Até aqui Muito obrigado Pelo apoio Espero que você tenha gostado Se gostou Deixe seu like No canal Que ajuda bastante Compartilhe o vídeo Nas redes sociais Deixe seu comentário E pôr seu feedback Também é muito importante E se você já Conhecia Esse jogo E lembra Desse jogo Que eu comentei Aí no meio Do vídeo Que tem esse lance Das miras E se você Sober o título Põe aí Cara Que eu queria Muito lembrar Que jogo é esse Queria muito Lembrar E se relembrando Na infância Porque eu não Lembro Eu não lembro O mesmo título E se você ainda Não se inscreveu no canal Se inscreva Ative o sininho De notificação Para acompanhar Outros vídeos E gameplays Então Eu não sei Qual vai ser o próximo vídeo De relembrando na infância Mas como eu sei Que você vai se inscrever Aí você vai saber Então pessoal Até o próximo vídeo Um grande abraço E aí E aí E aí